Aplausos 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 Oceãs. O transporte marina é o key para o nosso desenvolvimento econômico e é o nosso life line. O terminal porto de Linné construiu a companhia japonesa Tobisima Corporation, montante orçamento dolar americano Milão-Ruanulo-Resingida. O técnico para a construção do projeto Né, Mairu Sirayliur, no trabalhador timaruã na BMAG Serviço e Porto Dili, Fong Né, Hamutuk Nain, Cianulu. Participa a cerimônia e inauguração do terminal porto dili, Né, ministro do transporte na comunicação José Agustino da Silva, Hamutukó, vice-ministro do negócio estrangeiro assunto parlamentar do Japão Nian, Noruhiro Nakayama, ex-presidente da República José Manuel Ramos Horta, no embasador interino Zapao Nia Timor-Leste, Higásimoto Singo, inclui entidades Sira-Celuc, Abraão Amaral, Lamberto da Silva, Xiamen.